Tudo o melhor que possa existir, não é? Porque, no fundo, nós andamos todos atrás da mesma coisa. O essencial é saúde. A paz no mundo, que as pessoas se entendam e a harmonia e ver o crescimento do meu neto. Salud, bem-estar e, sobre todas as coisas, para mim, o amor. Que seja um ano de crescimento a todos os níveis, familiares, profissionais, de saúde e que haja amor para toda a gente. Como estou emigrada a Inglaterra, o meu principal desejo para 2019 é ter condições para voltar para cá, para viver cá, que sempre foi a minha cidade e continuará a ser. Neste momento, a minha grande vontade é voltar a Portugal, principalmente porque sinto muita falta da família, dos amigos, da cidade e quero estar perto daqueles que realmente gosto. Música 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 Música